Odeala, bem-vindo a minha casa Obrigado, chefe, obrigado Vai um charoto Só se for com o café Café e conhaque Sou o milfim O chefe, é uma coisa que está mentirada, não estou entendendo bem Na pedeia de São Paulo, quase que não tem lá ninguém O Tomás não tá lá, o Filomeno não tá lá Chefe, ninguém tá lá Lembra se ninguém tá lá, o que se passa afinal? Se esse país não prende ninguém, pra que o tribunal? Pra que se acusar e mais se acusar de crime? Será que pra prender, se estão a escolher o nome? É que me resta saber também, eu, meu chefe Eu vou ter que prender alguém mesmo por blefe Como é que são mais ribas e eu é que fomos presos Assim não é pela quem é anjo, quem é demônio Calma, diala, não vamos por vias ilegais Alguns desses estão em prisões domiciliados Outros vão retomar o caso, ainda só pausou Também o Manzé no final disse ele quem autorizou Mas quem diria que algum dia os Dempelay irão se fatigar? Mas hoje em dia os Dempelay estão nas Europas a gastar Mesmo os tais juízes estão em suspenso por causa do filho Cangamba tá aí solto, parece que nunca teve espelho Desde que o gajo desviou a logística do exército Não acabou de asfaltar o palanca, tá aí solto E quando casou o gajo é que levou o nome da esposa Chefe parece que na PGR tambora se dividiram as coisas Mais coisas As duas restas, o resto que se resgatou Parece que alguém desviou Mais coisa que roubaram já se resgatou, roubaram mais Se for verdade vou perturbar a paz De muitos camaradas armados em vivo Tô a pensar seriamente em voltar no ativo Chefe volta mesmo, isso seria muito bom E se voltares manriba triplica no rigor Vamos prender todo mundo até que emprende Tem nosso colega competente que não aprende Mas quem diria que algum dia os Dempelay irão se fatigar? Mas hoje em dia os Dempelay estão nas Europas a gastar Se ninguém tá preso são esses que vão se matar Chefe esses querem nova oportunidade mas é pra roubar Quem fatiga é fatigado e pra mim se afoda Chefe até o Vavá não tá preso alegou Corona Mas Vavá é quem é seu Vavá? Váter Felipe Ah mas Corona de quem se os outros presos estão lá Só virou doente mesmo depois de roubar E nas cadeias não tem la biossegurança Ai 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 esses gajo a la chiça